Vamos chamar o Felipe Duarte, ele hoje navegou pela Rua da Praia, ele está vivendo o drama agora, ele navegou de dia, porque agora de noite continua o apagão no centro, Felipe, boa tarde, boa noite. Pois é, essa informação, Zé, boa noite, boa noite a ti, boa noite ao Diori também. Boa noite. Eu tô na Rua dos Andradas, de novo, né, voltei pra cá, só que agora em frente à Praça Brigadeiro Sampaio, a famosa Praça do Tambor. A minha direita, e eu vou rodar aqui a câmera pra quem tá acompanhando na live, tem o Museu do Trabalho, a água já tá ali, ó, a água da enchente tá por ali. A minha esquerda fica a, lógico, a sequência da Rua dos Andradas, né, a Rua da Praia, onde tem ali o Exército, o Comando Militar do Sul, lá tem, não tem água, mas tem uma escuridão total. E eu parei aqui em frente à Praça do Tambor, porque aqui os postes tem luz, tem luz elétrica. E tem um mini-mercado que tá aberto, que tem luz elétrica. Então, esse é um fato inusitado aqui no Centro Histórico, porque são poucas as ruas que tem luz elétrica por aqui. Eu vou até entrar no mini-mercado agora, pedir licença ao Cidenino, que é o dono, pra poder bater um papo com ele, e saber como é que vocês estão funcionando, cara. Primeiro, tá tudo certo, a enchente não chegou aqui, não atingiu vocês? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, não entrou. Ela chegou, como você falou aí, chegou bem pertinho aqui do estabelecimento, mas não chegou a entrar. Mas nós estamos sem luz desde o dia 30, funcionando, como você tá vendo aqui, com um gerador. A água também faltou uns 4, 5 dias aí, e graças a Deus ela voltou agora, e estamos trabalhando do jeito que a gente consegue aí, improvisando. Dificuldade na compra de mercadorias, muitos clientes também saíram daqui por causa das chuvas, a quadra abaixo aqui tá toda isolada, então a gente dependia de muitos clientes aí, né? Então, é uma situação bem complicada. Vocês não tiveram perdas pela enchente, a água não entrou, mas teve perda de algo que tava congelado, algum alimento que vocês tiveram que jogar fora? Sim, bastante coisa. Cerca de uns 45% de perda aí, a princípio, né? Que eu calculei, né? Mesmo assim, consegui alojar uma parte lá na minha residência, que lá eu não fiquei sem luz. Onde é que vocês moram, Cedrinho? No parte não, na rua portuguesa. E aí eu consegui alojar lá umas mercadorias, congeladas, resfriadas, e aí conforme eu fui me adaptando aqui, vou trazendo, conforme eu vou vendendo e seguir, né? Não tem o que fazer, ficar parado é pior. Não é propaganda, não é jabá, é importante, é serviço de utilidade pública a gente dizer aonde que a gente tá, em frente à Praça Brigadeiro Sampaio, mini-mercado que já tá funcionando com a ajuda de gerador, tem água, tem água sem gás, que, olha, é um artigo difícil, eu não consegui comprar, voltei hoje, pessoal, voltei hoje pra casa, hoje pela manhã, moro no bairro Cidade Baixa, eu não consegui comprar água, acho que eu já vou levar pelo menos umas duas garrafinhas aqui. Isso aí, aproveita, e eu vou até dizer que hoje eu perdi a tarde toda, circulando em Porto Alegre, pra conseguir essa água, só fui conseguir lá na Zona Sul, e os meus fornecedores, que me atendem aqui normalmente, ninguém tem água pra vender, eles não conseguem chegar até o centro aqui, nessa parte isolada aí, então temos uma dificuldade com abastecimento, mas acredito que aos poucos aí, fé em Deus aí, que a gente vai voltar a trabalhar dentro da normalidade. Vai dar a volta por cima, vai dar tudo certo. Zé Alberto, eu sei que tu gosta desse assunto, o Cedenir, o nome dele, é em homenagem ao zagueiro, viu? O zagueiro do Caxias. Ô, baita zagueiro. O zagueiro do Caxias. Formava dupla de zaga com o Filipão, né? Luiz Felipe e Cedenir. Ele mesmo, ele mesmo. Ele era... O pai também se inspirou nele pra sair o nome do Cedenir. O Cedenir era o lado técnico da zaga do Caxias, jogador de muita, realmente muita técnica. E que ele era júnior do Inter, foi inclusive campeão. A primeira vez que o futebol gaúcho foi campeão da Taça de São Paulo foi com o time do Inter, 74.